A gente tem todas as aulas, aulas gravadas que não foram colocadas em live, foram gravadas anteriormente, estão todas lá. Tem uma média de 15 aulas gravadas e temos também as aulas das lives que estão todas colocadas aqui. Quem entrar na comunidade vai ter acesso a todas essas aulas aqui e semanalmente a essas aulas. Ou seja, se você não entrar na comunidade, você não vai perder essas aulas semanais. Semanalmente nós vamos continuar fazendo essas lives. Mas ela só vai ficar disponibilizada a partir da live na comunidade. Então quem quiser ter acesso às aulas anteriores, por favor, façam acesso a essa comunidade aqui. Tem um convite que vai ser encaminhado para vocês aí. Senão as lives você vai ver só na quarta-feira e depois não vai ter acesso mais. Não tem como revisar isso. Nós estamos colocando isso nessa comunidade, porque você vai ter acesso. Não vai deixar de assistir, vou repetir as aulas semanais. Mas só vai ficar no dia. Se não assistir no dia, vai perder. Infelizmente é assim que acontece. Ok? Ok? Obrigado.